Estava impressionado com os milagres que Jesus realizava. Então, decidiu ir visitá-lo. Mas, não foi de dia, e sim de noite. Ao se encontrar com Jesus, ele disse... Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mais que Deus enviou, pois... Ninguém seria capaz de formos fulanos, se Deus nos estivesse com ele. Nicodéus, Deus afirma que isso é de noite, pois ninguém vai na vida de Deus, se não nascer de novo. Mas... Rabi, como pode um homem velho nascer de novo? Será que ele pode entrar na barriga de sua mãe e nascer outra vez? Nicodéus, eu te afirmo novamente, que isso é verdade, pois ninguém está lá no reino de Deus, se não nascer o carbo e o Espírito Santo. Pois quem nasceu em paz e o irmão, é de Jesus, é de Deus e o irmão. Mas quem nasce de Espírito Santo, é de Deus e segue o próprio Deus dentro de si. Por isso, eu não quero que você se adivinhe, quando eu adivinhe todos os seus filhos, se adivinhe. Rabi, mas... Como pode ser isso? Pai, meu Deus, Pai, meu Deus, se eu disse a você que você se resta e você não crê, ou como será, quando eu disser a você que você se deixe? Mais do que o Deus O Filho do homem será cantado Pai com todo que ele crê Não ofereça, mas tenha que ver com ele Ó Senhor Agora eu entendi Você entendeu mesmo de poder Que Deus fez o único filho Pai com todo que ele crê Não ofereça, mas tenha que ver com ele Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus